Exatamente, você tem uma autoridade policial para fazer um trabalho em prol da segurança pública. O cara tem o risco que ele sabe que ele corre na hora que ele vai partir para o crime. Então é matar ou morrer? Eles acabam assim, eles atiraram contra a equipe toda da Rotam e eles revidaram essa injusta agressão e dois acabaram morrendo. Isso aconteceu no entorno do Distrito Federal. Vou conversar agora com o Capitão Antônio. Boa noite, Capitão. Conta pra gente, você estava em patrulhamento de rotina na GO-520 e aí aconteceu esse confronto porque eles fugiram, estavam numa zona rural. Isso. Boa noite. Equipe de Rotam da 4ª CIA, situada em Lusiane, estava em patrulhamento pela GO-420 no município de Cidade Ocidental. As equipes se depararam com o veículo com alguns indivíduos em atitude de suspeição. Na tentativa de abordagem, o veículo empreendeu fuga tomando destino à zona rural daquele município. Ao adentrar por uma estrada vicinal, o condutor do veículo perdeu o controle, bateu num poste de cerca. Nesse momento, os criminosos desembarcaram e efetuaram disparos contra os policiais de Rotam. Simultaneamente, os policiais revidaram a injusta agressão, efetuando disparos, conseguindo acertar dois dos criminosos. Outros criminosos evadiram, embriando numa região de mata, na zona rural daquele município. Agora, eles estavam com droga também dentro desse veículo, tinham oito tabletes de maconha e com armas, duas armas que foram apreendidas. Os que conseguiram fugir, vocês devem ter feito diligências, mas vocês têm informações, a posterior dessa ocorrência, do que eles iriam fazer? Eles estavam se preparando para alguma ação criminosa. Isso. Esses indivíduos, eles estavam na posse, conduzindo um veículo que havia sido produto de roubo no mês de maio, na capital federal, em Brasília. No porta-malas do veículo, haviam oito tabletes de maconha, denotando aí que esses indivíduos, além de serem ladrões por estarem aí na posse desse veículo roubado, esses indivíduos também estavam na prática do crime de tráfico de drogas. Eles portavam duas pistolas, cada um com uma pistola calibre 9mm, e atentaram aí contra a vida dos policiais. Os outros, como citado anteriormente, embriaram-se na região de mata, fugindo. Agora, capitão, só para a gente frisar, Silvia, até quando chamou a gente para falar sobre essa ocorrência, ela destacou esse fato de que a polícia não está ali para matar, vocês não querem ir de contra um criminoso para acabar com a vida dele, mas ele que está acabando com a própria vida, quando ele decide estar armado e atirar contra a polícia. Foi o momento em que vocês tiveram que reagir realmente. É verdade. Esses criminosos, no momento, eles decidiram o final daquela ocorrência. É lógico, é claro, que se eles obedecessem, na tentativa de abordagem, obedecessem à ordem de parada dos policiais, certamente, na prática do crime, seriam presos e conduzidos à delegacia. Só que foi o contrário. Eles atentaram contra a vida dos policiais, e o fim dessa ocorrência não teve como ser outra, a não ser o revídeo, a injusta agressão, acontecendo aí o óbito de dois criminosos, após serem socorridos ao Hospital Municipal do município de Cidade Ocidental.